A gente resgatou um pitbull, vocês lembram que eu botei aqui, né? Que minha amiga resgatou e tal, levei lá pra onde o Braddock estuda Faz a socialização dele, faz os treinamentos dele Porque aqui ele pode ficar muito sozinho Eu já tava com muita vontade de pegar um cachorrinho pra ele não ficar sozinho Porque ele fica animado quando ele tá na creche É que ele fica sozinho, muito eu, eu brinco com ele e tal Mas não é aquela mesma coisa E aí eles já tão no pitbull, dócil, 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 dócil Coisa linda, ele é lindo Levei lá pro Anderson, passou pela VET Já tá, vai ter que vacinar ele todo Porque a gente não sabe como foi o processo dele de vacinação Então ele vai viver todo o processo, muito carrapato Dermatite, a gente tá cuidando Aí ontem apareceu um suposto dono Deixa eu falar uma coisa pra você É porque o cachorro é meu agora Porque eu vou cuidar dele e tratar ele como eu trato o Braddock Então, ó, rala É isso que eu tenho pra falar pra você Não mande mensagem lá pra creche do Braddock Porque o cachorro não vai voltar mais Você não vai pegar o cachorro mais Apareceu o dono que for O cachorro não volta mais Porque eu estou cuidando dele Ele tá no melhor lugar sendo cuidado Sendo muito bem assistido E ele não volta mais